Oi, amores! Tudo bem com vocês? Acordaram bem? Já mandaram a preguicinha ir embora? Isso, tem que mandar a preguiça ir embora. Show, preguiça! Agora é hora de estudar! Isso, é hora de estudar, de fazer a oração, agradecer a Papai do Céu. Já agradecer a Papai do Céu hoje? Não! Então vamos lá agradecer junto com a Tia Milena, juntando as nossas mãozinhas e fechando os nossos olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Já agradecemos a Papai do Céu, pedimos proteção a Ele, para Ele nos proteger e nos livrar de todo o mal. Não foi? Agora a Tia quer saber uma coisa. Como é que está o tempo hoje? Alguém já olhou aí? Já? E como é que ele está? O tempo ele está como? Ele está ensolarado? O solzinho apareceu? Ele está brilhando? Olha! Ou será que o solzinho se escondeu mais uma vez atrás das nuvens? Será que o tempo está nublado? Ou será que o tempo hoje está chuvoso? Está chovendo? Será? Você já olhou? Então, já que você já olhou, me diz aí. Como é que está o tempo? Que ótimo! Então o dia está muito bonito. Porque se o sol está escondidinho, o dia está lindo. Se o sol está aparecendo, o dia também está lindo. Se está chovendo, o dia também está lindo. Vamos cantar então a musiquinha da chuva? É assim, olha. A janelinha fecha, quando está chovendo. A janelinha abre, se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva, o guarda-chuva abre. Quando está chovendo, o guarda-chuva fecha. Se o sol está aparecendo, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. E aí, será que vamos precisar abrir o guarda-chuva hoje? Porque está aparecendo o quê? A chuva ou o sol? Hum, o tempo está uma delícia. Agora, que dia é hoje? Você já sabe? Em qual data estamos? Hum, deixa eu pensar. Já sabe? Pergunta aí para quem está com você. Qual a data de hoje? E que dia é hoje? Vamos cantar a musiquinha dos dias? É assim, olha. Sete dias a semana tem. Um termina e o outro logo vem. Sete dias a semana tem. Um termina e o outro logo vem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também. Olha, sete dias. Cinco dedinhos nessa mão e dois dedinhos nessa mão dá sete. O nosso semana tem sete dias. E que dia é hoje? Qual a data de hoje? Vai lá, pergunta para a mamãe, para o papai, para quem estiver com você. Que dia nós estamos? Agora que vocês já descobriram que dia é hoje. Vamos cantar uma musiquinha? A nossa caixinha musical trouxe uma música. Mas ela trouxe em forma de imagem. Isso mesmo. E ela vai mostrar a imagem para vocês. E vocês vão ter que pensar rapidinho assim, olha. Qual música tem com essa imagem aqui? Com o nome dessa imagem. Vamos ver que imagem é? Olha, é o pintinho. Alguém sabe a música do pintinho? Vamos cantar? A música do pintinho é assim, olha. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos, ele cisca no chão. Ele bate as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo é do gavião. Que legal. É mole o pintinho. Tem medo do gavião carregar ele, hein? Mas a mamãe não deixa. A mamãe protege o pintinho para o gavião não levar. Gostaram de cantar? E agora? É hora de quê? De estudar. Olá, queridos. Tia disse que agora é hora de quê? De estudar. Então, tia trouxe aqui esse lindo jardim. Cheio de flores. Mas essas flores estão recheadas. Recheadas de quê? Alguém sabe? Isso, elas estão recheadas de letrinhas. Estão cheias de letrinhas. Cada florzinha dessa tem uma letrinha. E alguém sabe me dizer o nome dessas letrinhas? Vamos lá repetir junto com a tia Milena? Se você ainda não sabe, não tem problema. Tia Milena está aqui para ajudar. Então, vamos lá junto com a tia Milena repetir o nome das letrinhas? Vamos lá. E essas letrinhas aqui são as letrinhas do nosso alfabeto. O nosso alfabeto tem 26 letrinhas. 26 letrinhas. Então, vamos falar o nome das letrinhas do alfabeto? Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. T, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Essas são as letrinhas do nosso alfabeto. Que ele é composto por 26. Mas tia Milena, por que tanta letrinha? Porque nós precisamos de todas elas para escrever algumas palavrinhas. Todas as palavrinhas que vamos escrever precisamos de letrinhas, não é mesmo? Por isso que as letrinhas são muito importantes. Porque todos os nomes que vamos escrever precisam delas. Por exemplo, o nome tia Milena precisa das letrinhas. Então, tem que ter muitas letrinhas para a gente poder formar nomes. Vários nomes. E essas letrinhas aqui, elas são todas em letra bastão. Isso mesmo. Mas, além das letrinhas do nosso alfabeto, tia Milena quer as vogais. Vocês sabiam que no meio do nosso alfabeto, as nossas vogais estão juntas? Isso mesmo. As nossas vogais também estão aqui, ó. Junto com o nosso alfabeto. Elas também compõem o alfabeto. E quais são as vogais? Vamos lembrar aí o nome delas. A, E, I, O, U. São cinco vogais. E vai fazer uma brincadeira aqui. Isso. A brincadeira é assim. Pega flor. Mas como assim que a Milena pega a flor? Isso mesmo. Tia Milena tem aqui uma mãozinha. E a Tia Milena vai pegar uma flor. Mas olha só. Tia Milena só pode pegar a flor que estiver com a vogal. Então, vocês vão me ajudar? Vamos fazer assim. Vocês vão dizer aí a cor da florzinha que está com a vogal. Certo? Tia Milena diz o nome da vogal. E você diz a cor. E juntos nós vamos pegar a flor. Tá bom? Vamos lá. Tia Milena quer a vogalzinha A. Onde ela está? Alguém já encontrou? Onde está? Tia Milena, me mostra aí qual é a cor da flor que está com a vogalzinha A. A lilás? Deixa Tia Milena procurar. Achei. Está bem pertinho de mim. Essa aqui é a vogalzinha A. Tia Milena vai pegar com a mãozinha a vogalzinha A que está na florzinha. Peguei, olha só. Tia Milena pegou aqui a flor com a vogalzinha A. Depois da vogalzinha A, temos outra vogalzinha. Qual é? É a vogalzinha E. Onde está a vogalzinha E? Cadê ela? Hum, alguém já encontrou? Em que cor está? Na qual flor? Na bege? Ah, olha, já achei. Eu vou lá pegar ela. Peguei. E olha só, a vogalzinha E. Muito bem, vocês estão me ajudando bastante. Ainda não acabou. Já foi a vogalzinha A, E. Depois da vogal E. Qual é a vogalzinha que vem? A vogalzinha I. Ajuda a Tia Milena aí a encontrar a vogalzinha I. Onde será que ela está? Achou? Na flor azul? Mas tem vários tons. É no qual? É no mais claro ou no mais forte? Ajuda a Tia Milena. No mais forte? A vogalzinha I. Então, a Tia Milena vai pegar? Vou procurar. Ah, sei. Vamos lá ver se eu consigo pegar com a minha mãozinha. Pegar a flor que está com a vogalzinha I. Vamos lá? Peguei. A Tia Milena conseguiu. Eu peguei a flor que está com a vogalzinha I. Muito bem. Mas não acabou. Já foi a vogal A, E, I. Agora é a vogal O. Me ajudem aí. Onde está a vogalzinha O? Qual é a cor da flor que está com a vogalzinha O? Para a Tia Milena pegar a flor com a minha mãozinha. Qual é? Qual? O rosa? Mas tem dois. Tem o rosa fraco e o forte. É o qual? O fraco? Ah, deixa eu ver. Ah, sei a vogalzinha O. Agora eu vou pegar ela com a minha mãozinha. Vamos ver se a Milena consegue. Vamos lá. Peguei a vogalzinha O. Ó, ó, ó. Olha só a vogalzinha O na florzinha rosa. Depois do O. Qual é a vogal que vem? A, E, I, O, U. Procura aí para a Tia Milena a vogalzinha U. Onde será que ela está? Qual florzinha está a vogal U? Já achou? Mas vocês estão ligeiros, viu? Me diz aí qual é a cor da flor, então. Amarela? Está na flor amarela? Ah, deixa eu ver se eu acho. Ah, sei. Vamos ver se a Milena achou mesmo. Será que é essa aqui? Vou pegar com a minha mãozinha. Olha, me diz aí se a Milena pegou a florzinha certa. É essa florzinha mesmo? É essa a vogalzinha U? Ih, Tia, que legal. Tia Milena, então, conseguiu pegar todas as vogais. Com a minha mãozinha, eu peguei as vogais. Porque a brincadeira era essa. Pega flor. Então, Tia Milena pegou todas as flores que estavam com as vogais. Então, vamos lá ver as flores com as vogais. E alguns nomes e algumas coisas que começam com elas. Vamos lá junto com Tia Milena? Vamos ver as flores que Tia Milena pegou com a ajuda de vocês. E com a ajuda da nossa mãozinha aqui. Olha só. Vamos ver as vogais nas flores? Mas eu quero ver se vocês sabem O nome dessas coisas que Tia colocou aqui. E com qual letrinha começa. Conforme vocês forem dizendo, Tia vai colando a flor. Tá certo? Vamos, deixa Tia Milena escolher uma aqui. Tia Milena, quer esse? É uma orelha. Então, Tia Milena vai ter que colocar aqui no caule. O caule já está aqui. Qual flor? Com qual vogalzinho eu vou ter que colocar? Olha, orelha. Qual é a vogalzinha que Tia Milena vai colocar? A vogalzinha? Ó. Então, Tia Milena vai colocar a flor. Olha só. Quem está com a vogalzinha? Ó. Ó do nome? Orelha. Agora, deixa Tia Milena escolher outra imagem. Essa aqui é um espelho. Espelho. Deu para pegar a vogalzinha? Qual é a vogalzinha? Qual a flor? Que Tia Milena vai colocar aqui nesse caule. Que começa o nome espelho. Qual é a letrinha? É. Muito bem. Tia Milena vai colocar essa florzinha. Que está com a vogalzinha E. É do nome espelho. Agora, Tia Milena quer saber. Essa daqui é uma abelha. E com qual vogalzinha iniciou a minha abelha? Qual a vogalzinha? A. Então, Tia Milena vai colocar essa florzinha. Olha só. Ela está com a vogalzinha A. Então, Tia Milena vai colocar aqui. A. Está faltando duas. Vamos para essa. Aqui é uma igreja. Então, qual letrinha Tia Milena vai ter que colocar? Qual é a flor? Essa aqui? Isso mesmo. A flor que está com a vogalzinha I. Tia Milena vai colocar aqui a florzinha com a vogalzinha I. I do nome igreja. Agora, só restou uma figura. Que é a figura de um urso. Então, a florzinha que restou foi essa florzinha aqui. Olha só. E ela está com qual vogalzinha? Isso mesmo. Está com a vogalzinha U. Então, eu vou colar essa florzinha aqui. Que está com a vogalzinha U. Vamos repetir o nome das vogais? A, E, I, O, U. Para ficar mais fácil para vocês. E vocês entenderem melhor. Tia Milena trouxe o nome. E vai mostrar para vocês. Está bom? Olha só. Eu tenho aqui o nome abelha. Que inicia com a vogalzinha A. Olha a vogalzinha A que ainda está aqui na cor amarela. Tia tem também aqui o nome espelho. Todos os nomes estão de acordo com as figuras que tia colocou lá no quadro. Tá bom? Olha a vogalzinha A do nome espelho. Está aqui na cor amarela. Em destaque. Tia tem também aqui o nome igreja. Olha a vogalzinha A em destaque do nome igreja. Tia tem também a palavrinha orelha. Que a vogalzinha O está em destaque. O do nome orelha. Tia tem também aqui a vogalzinha U do nome U-su. Olha aqui o nome U-su e a vogalzinha U aqui na frente. Então, meus amores, esta foi a nossa aulinha de hoje. O pega-flor. Não foi mesmo? Onde vocês viram as letrinhas do alfabeto e as nossas vogais. Que vem junto com o nosso alfabeto. Ela compõe o nosso alfabeto. Não é mesmo? Então, agora chama aí o papai e a mamãe. Quem estiver aí com você. Tá bom? Chama aí. Oi, meus queridos. Tudo bem com vocês? A nossa aulinha de hoje foi o alfabeto. Onde eles viram as letrinhas do alfabeto. E as vogais que compõem o alfabeto. Que estão junto com as letrinhas do alfabeto. Tá certo? A atividade, a professora estará passando para vocês. Então, vocês passem aí para os nossos alunos. Oriente eles. Ajudem. E qualquer dúvida, é só falar com a professora. Tá bom? Ou então, é só voltar lá o vídeo. E ver e tirar a sua dúvida. Tá certo? Não deixe nossas crianças sem fazer atividade. Um beijo, aquele abraço bem apertado. E tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto